Dá pra ir, porém... É aquele negócio, né? É, ela deu mole agora. E aí, galera. Beleza? Aqui GameFileoFive trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui. Ari no bot. E eu vou fazer... Eu vou tentar pegar a Maestria 7 com ela. Falta um emblema de Maestria 6. Então, pra isso, vocês já sabem, né? Eu tenho que jogar bem, obviamente. Tem que farmar bem. Não pode morrer tanto. E por aí vai. Pra tentar pegar mais... O bagulhinho de Maestria com ela. Tá bom, rapaziada? Vamos lá. Pegamos uma composição aqui que eu não entendi muito bem ainda. Que eu não entendi muito bem. O time já flechou. Eu abri o meu charme porque eu confiei que o Trash vai acertar. Porém, o time flechou. Então, tá off. Vamos lá. Valeu aí, rapaziada, que já deixou o like, cara. Muito obrigado mesmo de coração. Likezinho. Todo like é importante, mano. Você acha que é só mais um ou menos um? Não, mano. Todo like é muito importante. Muito obrigado, tá? O meu site voltou. Canalfai.com.br, tá? Voltou com prêmios novos. Eu postei esses dias. Ontem, ontem, ontem. Não lembro. Um vídeo falando do site. Como é que tá funcionando. Quais são os prêmios, tá? A única coisa que eu peço lá no site é que ela ajuda nos anúncios. Que ajuda a manter o site pra eu poder bancar os prêmios. Né? Então, tamo junto. Live na Club TV todo dia. E é nóis. Vamos lá. Eles têm... Eu acho que é um Timo e um Malux no bot. Eu acho. E é uma Kai'Sa Jungle com a Alistar Mid. E o Alistar vai ficar acompanhando a Kai'Sa. Eu acho que é isso. Eu já vi isso em campeonato. Vamos ver aí quando começar o game. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? E a gente vai fazer AP. Não vai fazer AD. Vai fazer a Arya padrão mesmo. Nossa, o cara errou, mano. O bagulho. A Arya dando mágico padrão, mano. Nada de fazer bagulho diferente. Pra gente tentar pegar uma... Uma Maestria 7 bem mais fácil. Mas de boa. A gente poderia ter ido por aqui. A Lux está com a... Cadê? Será que o Timo está aqui, mano? E o bom de ser uma Arya é que... O Timo, quando ele me der cegueira, vai cancelar meus auto-ataques. Mas meu dano bruto mesmo é dano de habilidade. Então não tem muita importância, não. O problema é que é uma Lux. Eu não sei se ela vai buildar AD ou AP. Nossa. O Trash acabou tirando ela da minha parada, mas de boa. Cancelei o auto-ataque ali sem querer. Mas vamos lá. Vamos aí. Bora, bora. Ela deu um molezinho ali. A gente pensou junto em ter oportunidade de pegar ela, mano. Acabou que ele pegou. Deu uma puxadinha. O meu não pegou nela. Ih, mané. Beleza. Consegui dar muito dano nele no auto-ataque. O Trash tem flash ainda. Nossa. Ele é excelente, excelente. Deu muito bom isso aqui. Ah, com a tapa não morra. Não morra sim com a tapa. Ih, cara aí. Tô sem mana. Mas tem uma catapa batendo aqui, mano. A catapa é mais forte que a minha habilidade. Ai, mano. A gente precisa puxar isso aqui hardcoremente, mano. Beleza. Conseguimos puxar. Vamos jogar bastante minion pra torre do cara. Tá bom. Deu muito bom porque a gente gastou nossa mana tudo certinho. O Trash saiu vivo, eu saí vivo. Eles morreram. Duas kills pra mim. Não podia ser melhor. Tá? Vamos começar com o Echo de Luden. Como a gente não voltou com muito gold. Não dá pra comprar o livrinho ainda. 430. Bora lá. A gente tá de pulverizar, cara. Mas tipo assim. Na bot lane. Tem eu e o Trash, tá ligado? Tudo bem que o Trash não veio de relicário. Ele veio de moeda. Mas então vai ficar pra mim pegar, entendeu? Ele não vai pegar no relicário lá pra gente poder ganhar vida e tal. Mas eu quase não uso, mano. O pulverizar. Na rota do meio. Eu não vou dizer que eu vim errado. Eu vim com a runa certa. Porém, ele funciona mais na rota do meio. Porque a área consegue puxar bem e o pulverizar. Puxa muito mais. Porque você tira a catapa da wave do cara e a wave dele morre mais rápido. Então... O pulverizar no bot não é tão eficaz. Porém, eu posso pegar e gastar em todas as catapas e puxar a wave. Ou eu posso segurar alguém e fazer flama ou algo do tipo. Mas acho que eles não vão fazer, não. Beleza? O Trash deu muito dano ali no... Beleza. A Lux parecia que tinha caído. Ela tava me baitando, tá ligado? Só que o Trash começou já espancando o time ali, mano. Aí não deu nem pra ele virar em mim. Ele ignorou o Trash. Me deu o Qzinho. Tá ligado? Nossa, tomei isso. Vou já botar pra ficar full. Nossa. Eu vou upar meu Q mesmo. Tá? Eu já vi situações que a pessoa upa o... O E da área. Porque o charme dela fica muito tempo. Se eu fizesse a D aqui, eu uparia o E, tá? Bora. Limpar uma wave. Botar uma hardzinha avançada aqui. Pra segurança de nós. Bora. Nossa. O maluco tá com o mesmo farm que eu. Achei que eu tava farmando bem. Tá, né? Aí ele deu mole. Por quê? Ele viu que o Trash errou a sentença. E focou só o Trash. Focou o que eu digo é... Olhou só pro Trash. Tipo, esqueceu de mim, mano. Eu dei meio que um predict ali. Eu falei, ele vai dar uma porrada no Trash e vai voltar. Obviamente. Ele voltou na... No meu charme, mano. Aí já era. Aí passou o tal do mal. Essa Lux aí parece que ela tá FK, mano. Ih, caralho. Aí passou longe. O que vale é a tentativa, mano. Beleza. Palsinho do Michael Jackson. Palsinho, não. Palsinho do Michael Jackson. Tem cinco pulverizar ainda. Tamo de boa. Eu deveria puxar essa wave. Nossa, mano. Mas essa Lux tá cagando, mano. Não é humilde. Essas sentenças aí sempre pegam, mano. Na diagonal, assim, por dentro dos minions. Por dentro das duas waves, tá ligado? Essa intensa mais imprevisível que tem, cara. Beleza. Ela tava com um de vida. Ela tinha acabado... Eu acho que foi o time que tá de exaustão. O time tinha usado exaustão. Eu não sei se ela tinha curado ainda. Mas arrisquei. Um auto-ataque meu ia levar ela. Ou até o Ignite. Eu nem sei se eu tava de Ignite, mano. Mas eu falei. Vou flechar, mano. Vai dar sorte. Porque se eu flash e ela dá ao curar, eu ia perder meu flash à toa, entendeu? Mas eu arrisquei, mano. É, tá dando bom. Tomo 4-0. 45, 46. O farm não tá lá essas coisas não, mas tá bom. O time dos caras tá fazendo aquela jogada. Olha lá. Pode ver que não tem mid lane. O Alistair é como se fosse um suporte da Kai'Sa Django. É muito forte isso. A gente tem que tomar cuidado. Só que... Eles tão praticamente focando... Farmar a Django e o mid. E não tão gankando. Então, pelo menos, não tá tendo gank. Pelo menos, não veio até agora. Então, tá de boa. O problema é... Que a... A Saindra pode ficar atrás. Mas... Olha a diferença. Tem 10 de farm na frente com a Kai'Sa pegando a Django. Conclusão. A Kai'Sa tá perdendo muita XP no mid. Sem perceber. Porque a Saindra tá conseguindo acompanhar. Entendeu? Então, isso é bom. Essa jogada é pro mid lane do cara. Entre aspas. O jungler, né? No caso, a Kai'Sa. Ficar muito na frente. Entendeu? A ideia é essa. Mas o cara não tá muito na frente. Pelo menos... Por enquanto, né? Beleza. Deixei todos os minicons de vida e perdi todos. Vamos ver se eles colocaram o pink aqui. Não. Só o ar de que acabou mesmo. Tinha que ter pego a visão ali. Trashou. Ah, acabou. Aí, sabia. Deixar pro trash. Acho que eu vou meter a puxação aqui, hein? Tá de boa, tá de boa. O cara não tá farmando mal, não. A gente tá jogando tudo pra torre dele, tá vendo? Ele tá conseguindo farmar, mano. Só pra dar um daninho. É a área P, né? Então, lembrar que a gente tem o... O reloginho, né? O cronômetro. Provavelmente eu não vou usar aquilo ali, porque eu sempre esqueço. Já deu Ignite pra garantir a kill. Pega! Não peguei. Eu devia ter usado o cronômetro antes de ir na lanterna, mano. O Timur já chegou na luta, voltou. Porém, a gente tá muito mais forte, mano. Nice, mano. 6 barra 0. Warf demais, mano. Beleza. Beleza. Acabou minha mana. Beleza. Vamos puxar no auto-ataque. Não vou usar o W, que não puxa muita coisa. Talvez a mana volte um pouquinho e dê pra puxar uma wave. Não sei. Aí, ó. Viu? Então, não vale a pena usar o W, que não ia puxar quase nada. Tá de boa. Tamo muito na frente. Muito na frente. A área P, obviamente, ela é muito mais forte que a área D. E tá funcionando no bot. O Thresh tá acertando tudo. A gente tá conseguindo encaixar o charme logo em seguida, né? Conseguindo dar follow no engage dele. Então, show de boela. Show de boela. Bora. Tentar farmar um pouquinho melhor, porque a gente quer pegar uma extra 7. Então, dependendo de como for o jogo, se for um jogo rápido de 20 minutos, a gente não tiver farmado bem, eles não... Eu não... A Riot não vai me dar o Szinho lá. Eu acho que é S, S mais, S menos que pode. Eu acho. Não sei. Eu não reparo muito nessas coisas. Mas, faltou um emblema. Eu só sei que faltou um emblema. Não! Mano. Catapa maldita. A do meu time é maldita, porque foi ela que tirou a outra de mim. Bora, mano. A gente já tem o Luden. O Luden você limpa uma wave muito de boa. E essa área que eu tô... A área, mesma build, mesma... Mesma itemização, tudo que eu tô fazendo aqui, você pode fazer no mid, tá? Por exemplo, vai upar o seu Q, depois o seu E. O Q, porque é o dano bruto. E o E pra você... O cara ficar mais tempo no charme. O cara ficar mais tempo parado no charme, tá? Bora no mid. Eles já tão lá pegando aquela wave. E vamos chegar lá com o Trash. Vamos ver o que que dá. Beleza, eles recuaram. A gente precisa tirar essa pink, mano. A gente já passou por essa pink duas vezes, cara. Bora. A Camille tá por ali. Não vou deixar eles ficarem puxando, não. O time começou a cagar aqui, mano. O Trash precisa limpar aquilo ali, mano. Não peguei aquele. É, não peguei. Eu esqueci, mano. Esqueci que eu tinha pra verizar. Mano, o problema agora é o seguinte. Tem um cocô aqui. Que a gente tem que lembrar. Eu não avisei, né? Eu só sinalizei. Na real, eu não avisei. Eu poderia ter parado e escrito. Tem um cocô ali, tá ligado? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, mano. Tanto aqui indo pra torre do cara. Quanto a gente tentando recuar. Bora. Mas mesmo assim, a gente tem muito dano, né? Então... Viu? Bora. Se o Trash der um hit... Tem um cocô em cima que eu sei. Beleza? Muito bom. Eu errei o Charme. Aqui, aqui tem um. Não. Meu amigo. Tem uma K essa aqui. Nossa. Achei que o Trash ia conseguir jogar a lanterna. Não. Ah. Não sei se ele tinha. Mano, eu arrisquei. Porque, tipo assim... Eu pensei. Se o Trash tiver... Nossa, o Alistair errou. Se o Trash tiver a lanterna, eu vou usar o cronômetro. Vai dar tempo de eu ficar parado um tempo até ele jogar a lanterna. Quando ele joga a lanterna, a lanterna vai... Nossa, matou. A lanterna vai me dar shield. Então, talvez eu saia vivo. Só que ele não tinha. Eu acho que não tinha. Senão, ele teria usado, né? Mas... Suave, suave. Foi uma play que a gente tentou fazer. Quase, mano. Nossa, eu tava 9 barra 0, mano. Eu morri. Quem me matou, mano? Quem me matou... Eu acho que foi o Alistair. Foi o Alistair. O Alistair pegou muito gold. Menos mal que foi o Alistair, né? Vambora. Não vão dar mole. Tá vendo? 13 minutos e 90 de farm. O ideal seria 130. Então, a gente não tá naquele farm ideal pra gente pegar uma nota alta. Mas a gente tá pegando muita kill. Tá participando bastante do jogo, né? Vamos ver se a gente consegue. Salux, ela... Mano, parece que ela tá com lag. Ela deve tá com uns 200 de ping. O cara demora pra responder qualquer coisa. Responder que eu digo... Tipo, o que eu digo é tipo... Ele demora pra... Como que eu posso dizer? Pra reagir, tá ligado? Mas se tu bate nele, bate, bate, bate... Ele fica viajando e depois você mata, mano. O cara demora muito, mano. Eu acho que eu vou gastar esse tipo... Realizar todo. Eu acho que o único que pode fazer... Nossa Senhora. O... A Flâmula aqui é o Aatrox. E o Timo. Sim, que eu acho que seria viável. Acho que nem o Aatrox, cara. Então eu vou... Vou gastar tudo logo, mano. Nossa. Relou no dedinho da mina. Aí esse que é foda. O Alice tá sempre junto com a Kaisa, tá ligado? Nossa, eles não tão vendo. É, mano. Eu vou recuar, porque eu dei de cara num cocô ali. Tomei isso. Ela usou mesmo pra limpar o Wave. Acabou relando em mim, né? Mas fazer o que? Mas a gente vai puxar essa Wave aqui hardcoremente, mano. Aí ela deu mole. Flash Hack Stack do Thresh, né? Aquela jogadinha padrão que vocês veem aí... Praticamente todo vídeo do Thresh. Meu amigo! Quanto cocô! É isso que tem que tomar cuidado, tá ligado? Meu Deus, eu ia entrar nesse mato. Meu amigo do céu. É, cuidado, Alice tá. Você morre aqui, hein? Se engraça pra cima não, que ele ainda não fez MR, né? E eu tô com 10 barra 1, então... Bora. Zônia vai ajudar a gente bastante. Ainda mais da CDR, né? Então é um item bom. E a gente pega o Rabadon logo em seguida. Eu acho que a gente pode rotacionar pro top, cara. Yorick. Vai, bote. Escrevi Capsule Lock ali, mas é porque... Já tava no Capsule Lock. Não sei por que meu teclado toda hora vai com o Capsule Lock. Mas de boa. Nossa, ele deveria ir B, mano. Dá B e vai. É mais rápido. Mano, é mais rápido. É só você calcular o tamanho do mapa aí, mano. É mais rápido você dar B. Pega a Camille. Nossa, ela pegou o bagulho. Beleza. Eu gastei tudo com Ignite, porque eu não sabia se eu ia ter dano suficiente pra matar ele. Então eu falei, vou garantir, né? Vamos garantir a Kill. Que é nóis. Beleza. E vamos levar mais uma torre. É mais gold pro time. Droga. Aí pegou na beirinha. Beleza. Quem foi que usou o Aralto? Foi a gente? Foi. Muito bom. Pegar essa aqui e recuperar um pouquinho de mana. Será que ele tá ali? Não. Tô sem o último, mas dá pra gente pegar aqui no mid. O problema é o Alistar tá flanqueando a gente por aqui, mano. Aí, ó. Uma pink. Aí, ele lutou, tá o Orph, mano. A gente não vai conseguir matar ele, não. Porque ele tá lutado, mano. De boa. O jogo tá bom pra gente. Tá todo mundo... Nossa, que mentira. Tá todo mundo na frente. A gente tá conseguindo colocar pressão em todas as Jotas. Então, tá bom, mano. Ainda mataram lá no bot. E o bom é que a gente ganhou do bot, né? Da Lux, que eu falei que parece que tá com lag. E rotacionou. Então, o cara que, às vezes, não tava conseguindo ganhar no top. Consegue ganhar lá porque o outro tá muito fraco, mano. Hum, demorei pra usar o... Matei. Matei. Muito bom. A Sander, ele lutou ele pra garantir a kill, né? Pra garantir a kill, não. Pra garantir que o cara não fugisse. Mas, eu já tinha acertado o meu Q nele. Demorei muito pra atacar o Charme na Kaiça, mano. Isso que foi ruim. Ah, se pá, eles dão FF. 16x5, mano. Os caras nem tem kill direito, mano. Nossa. Aí, eu dei dois hits na torre, mano. Nossa, ele morreu. Ai, mano. O cometa não pegou, mas eu morri no... No foguinho que fica, mano. Não é do Liandre. É do Chamuscar, mano. Deixa eu ver se eu tenho o de Chamuscar pra mostrar pra vocês. Não tô. Chamuscar é uma runa que você... Quando você dá dano... Qualquer dano que você dê de habilidade no inimigo... Você... Por alguns segundos... Fica... Não é pegando fogo, né? Ele vai tomando dano. Então, tipo assim... Eu flechei o cometa. Porque o cometa me mataria. Eu deveria ter flechado a ult. Só que eu achei que eu saí iria andando. Eu flechei o cometa, mas não... Mas o Chamuscar me matou. Então, não adiantou nada. Eu perdi meu flash à toa. Droga, cara. Mas foi quase, foi quase, foi quase. Bora. Já morri duas vezes. Não quero morrer mais. Porque o bagulho tá ficando louco. Preciso da minha maestria. Eu gostaria de estar TP agora. Porque aquela wave ali tá gostosinha, mano. Tem drag vivo da montanha. Não era pra eu estar vindo aqui. Porque o drag é muito importante. Nossa, mas você ia perder muita XP. Ia perder uma wave ali. Mas o drag... Esse drag é muito importante, cara. Muito importante. É drag pra objetiva, tá ligado? Drag que leva a torre mais rápido. Faz dragão mais rápido. Faz barão mais rápido. Então, esse drag é muito importante. Mas eles tão puxando o mid ali. A gente vai lá, mano. Cadê a Camille? A Camille tinha que tá aqui. Não no blue, mano. É, a torre caiu. Se pá. Relaxa, já ri o charme. Joguei fora. Bora preparar o drag, mano. Preparar esse dragão. Enquanto a top lane tá puxando. Mas não tá tão avançado assim, né? E aí, ó. Ele vai voltar Mas a gente não pode deixar barato Não pode deixar ele parado Meu amigo, passou 500 mil habilidades Deve ter Ward aqui Ele tá me vendo De certa forma Essa teamfight foi um pouco de erro meu Porque eu gastei uma carga Do meu ult pra pegar o Pra pegar o Alistar E o Charme E o Alistar ultou e simplesmente não tomou mais dano Então e o time Deu follow, deu follow não Alistar, tá ligado Então de certa forma Eu tenho uma parcela de culpa nessa teamfight Da gente não ter ganho a teamfight E a gente perdeu a teamfight porque Morreu um nosso e nenhum deles, então a teamfight foi perdida Pra mim foi perdida Bora, dá pra pegar outro bastão Então vamos Tem quantos pra evangelizar? Tem um só Beleza, a gente tem que pegar esse drag Porém o top tá puxando, e a hora que tem TP? Tem Não, tá de boa, tá de boa Dá pra gente fazer esse drag Acho que tem alguém aqui Alguém usou o link dali que eu vi Vi pelo minimapa Puxar aqui Como a gente vai ali fazer o drag O mid puxado É uma distração pra eles, tá ligado? Alguém vai ali pegar aqueles minions Olha lá No caso, o Atrox Então já tem gente fazendo, tá ligado? Então eles vão ali pegar aqueles minions É uma certa distração pro time inimigo Nossa Que smite foi esse, meu amigo? Smitar e deixar com 1 de vida Assim, 10, né? Deixar um pouquinho E matar no próximo hit Tudo bem, mano O cara smiteou muito antes, mano Gastamos nosso último pulverizar É, aqui a gente vai ter que trabalhar no pick-off, cara Esse time aí vai dar trabalho, mano Na humilda Não vou dar ignite nele Porque ele vai voltar Bora, galera Isso Não vai pegar não, mas Só pra dar uma pressãozinha nela Que isso Agora pegou Agora você não vai fugir não, meu parceiro Beleza, tudo nosso Nossa Pegou na lista, mano Tô com pouca mana, Lec Meu amigo Suave, muito bom Muito bom, muito bom Não vou morrer Porque a ult do Yorick tá tankando, né? Tão de boa Muito bom Pegamos inib Não tem mana pra nada, mano Só vou dar auto-ataque, Lec Não tem mana Dá auto-ataque, filha Ai O time eu nem dei assistência De tão longe que eu tava Nossa Mataram, muito bom Olha o que eles tão fazendo Eles tão se matando um por um, mano Só sai que vai morrer todo mundo aqui, cara Quando a Lux voltar Ela só vai meter o ultimento aqui na gente Olha lá, 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 lá E se eu fosse o Yorickão já dava um TPzão lá, mano Bora voltar, bora voltar Meu Deus, a lista não viu o cara ali, mano Beleza, eles saíram da base um por um se matando, cara Não faça isso Seu time tá voltando Vocês querem segurar Vai um de cada vez Vai um de cada vez Espero seu time, tá ligado? Pra ir todo mundo junto Não vai um de cada vez Tá ligado? Ô, cara O maluco ainda nasceu Qual é, Alec? O maluco reconheceu ali Vai, cala a boca, Yato Bora lá Eu acho que a gente vai tirar uma nota boa, mano O farm não foi lá essas coisas Esse Yato é um troll, mano Quem não sabe o Yato Joga todo mundo todo dia comigo, tá? A Saindra, tá? Eu tô respondendo a ele É de zoeira mesmo, tá, rapaziada? Agora que vi É É nóis Opa, opa Dá pra ir, porém É aquele negócio, né? É, ela deu mole agora Muito bom Não peguei a última ali Mas tá suave, mano Consegui mudar o pick-off no cara A Kaisa devia estar olhando o... O Alistar, tá ligado? Então ela não me viu Ela só tava olhando o Alistar Pra tentar dar um follow lá Pra ajudar ele Acabou que Tomou ali um charmão na cara Aí passou mal, mano Acontece Quando chega no late game Vou tomar um charme da área, mano É complicado, mano O charme já tá num nível alto, sabe? A habilidade, ela tá bastante upada Tá no nível máximo E você fica muito tempo No charme Então é bem complicado Você sair de um... Ih, mano Alguém faleceu ali Não fui eu Manda um WP Foi uma boa partida A gente conseguiu É... Slumbar lá muito o bot E sair forte Não teve muito sufoco Mas... Não é que, tipo Ah, um jogou mal Outro jogou bem, mano O Thresh acertou Praticamente todas as sentenças Todas não, né? Mas, tipo Acho que precisava acertar pra matar Ele acertou Consegui dar follow no charme Então é aquilo A área, obviamente Ela é usada mais no mid hoje em dia A área nunca sai do meta A área sempre tá no meta Mas eu quis fazer no bot Porque eu já tenho vários gameplays no mid E queria vir aqui Tentar pegar uma nota alta Pra pegar a Maestria 7 com ela Vamos ver se a gente pegou Ganhamos embleminhas ali Que é da... Das missões Ganhamos Você recebeu o emblema de Maestria 7 Ah... Vamos ver quanto dano a gente deu 17 barra 2 Deumos 27 mil de dano É, não foi tanto dano não Pro tempo de jogo Porém Quase ninguém deu muito dano Então a gente conseguiu se destacar Ficar na frente Tiramos um S mais Vamos ver aqui Coleção Hum... É não É aqui, espalho Eu sempre confundo Bora Maestria diária 3 Habilitar Emblema 3 Tatatã Vamos lá Pegar uma Maestria 7 Lembrando cara Maestria 7 não quer dizer Que você É bom com o boneco Maestria 7 Quer dizer Que você joga Várias partidas com o boneco Ah, é um boneco muito bom É um boneco muito forte Ainda mais pra quem Não tem tanta noção de jogo Ah, é skill shot É difícil É difícil Mas depois você pega o jeito Mano, ela é um boneco Que acaba com qualquer jogo Ela é um boneco Não é difícil Ela parece ser difícil Mas não é difícil Então Consegui pegar a Maestria 7 De tanto que eu jogo com o boneco Então eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Arregaça aquele like Que vai me ajudar pra caramba Divulgar meu canal No crescimento do meu canal E deixar um aviso A tatuagem em breve Vai estar saindo O rapaz que vai fazer a tatuagem Em mim A gente já combinou Ele está fazendo obra Então tem que esperar acabar a obra Para ele poder atender as pessoas E se você não é inscrito no canal ainda Está assistindo aqui pela primeira vez Se inscreve Para ficar sabendo Sempre que eu posto gameplay Posto gameplay todos os dias Então é isso aí galera Tamo junto Falou É nóis Tchau 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 Tchau